Projeto de número 6160 de 2019, elaborado pelo ministro Paulo Guedes, onde, pelo que se vê, ele tenta limitar a assistência judiciária gratuita no âmbito da Justiça Federal. Somente no âmbito da Justiça Federal? Somente no âmbito da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais Cíveis, né? Cíveis e criminal, na verdade, mas somente no âmbito da Justiça Federal. Tendo em vista, pela argumentação dele, a justificativa, para evitar aí que muitas pessoas façam a judicialização de ações temerárias ou ações aventureiras, que a gente chama, né? E, com isso, ele quer diminuir o ingresso dessas ações. Como assim essas ações temerárias ou aventureiras, doutor Dante? Na verdade, a justificativa dele é no sentido de que essas ações, quando entradas, sem saber se, de fato, existe o seu direito, ou simplesmente entrar para ver no que é que dá, palavras nesse sentido, fazem com que ações sejam ingressadas, muitas vezes, e a gente não pode negar que existe esse tipo de situação, mas que não é a sua grande maioria. Esse tipo de ação é por alguns maus profissionais que acabam fazendo, mas, efetivamente, as ações, as judicializações que existem, e como a gente falou, ela é canalizada principalmente na área previdenciária, elas ocorrem em razão das inúmeras alterações que a gente tem aí no sistema previdenciário, muitas delas promovidas pelas medidas provisórias, que muitas vezes também não são convertidas em lei, ou seja, ficam só naquele período que gera discussões dentro de processos previdenciários, e também, e principalmente, pela ineficiência do próprio serviço público previdenciário, que é pela falta dos servidores públicos, que fazem com que acarrete uma demora excessiva na análise dos processos, que com isso faz com que seja necessário o ajuizamento dessas ações, para que o judiciário faça o trabalho do administrativo, analisando em razão da demora, ou também pela manutenção dos procedimentos e decisões administrativas que ainda continuam contra a lei e a jurisprudência, que já está sedimentada aí, mas o INSS continua indo contra essas decisões. Então, tudo isso fez com que mais de 80% dessas ações que tramitam, principalmente nos juizados especiais, que são valores até 60 salários mínimos, quando se trata de Justiça Federal, 80% dessas ações são de natureza previdenciária. E uma mudança desse tamanho afeta e muito, inclusive, famílias de baixa renda.